Olá pessoal, bem-vindo ao MinutoAbi. Hoje nós vamos comentar sobre as subdivisões da prescrição da pretensão punitiva. Ela se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, e aqui nós subdividimos ela em duas partes. Isso para facilitar o estudo e a visualização do momento processual, mas elas são as mesmas. Se subdivide também em prescrição superveniente ou intercorrente, e por último, prescrição retroativa. A prescrição da pretensão punitiva, PPP1, que é a primeira fase que nós separamos, é analisada pela pena em abstrato, considerando o período compreendido entre a data do fato, que é o termo inicial, o momento pelo qual a prescrição começa a correr, até o recebendo a denúncia ou queixa, que é o primeiro fato interruptivo. A interrupção vai gerar o efeito para o prazo, que ele vai ser zerado, e vai começar a correr novamente do zero. Então, analisa-se, então, a pena em abstrato, considerando o período, data do fato, termo inicial, o momento pelo qual inicia-se a contagem do prazo prescricional, até o primeiro fato interruptivo, que é o recebimento da denúncia ou queixa. Depois, ocorre a segunda parte da prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, a PPP2. Depois, eu vou considerar, novamente, a pena em abstrato, porque não se tem a sentença condenatória ainda, e eu vou considerar, não mais a partir da data do fato, porque esse período já foi compreendido aqui, analisado na PPP1. Na PPP2, analisa-se a pena em abstrato também, mas vou considerar o período entre o recebimento da denúncia ou queixa e a primeira condenação, que é a publicação da sentença condenatória. Lembrando que essa prescrição da pretensão punitiva PPP2, também, no processo do rito do tribunal do júri, ela vai ser analisada entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, depois, sentença de pronúncia até a confirmação dela em acórdão, caso a defesa venha a recorrer, e, posteriormente, entre esse acórdão, que confirmou a sentença de pronúncia, até o julgamento pelo tribunal do júri, tá? Prescrição da pretensão punitiva PPP2. Depois, existe também a prescrição superveniente ou intercorrente, a PS. Observada pela pena máxima em abstrato, se houver recurso do Ministério Público, vamos considerar que houve uma sentença condenatória, e o Ministério Público, não conformado com essa sentença, absolutória ou condenatória, não sei, recorre dessa decisão. Então, se o Ministério Público recorrer dessa decisão, eu vou me basear pela pena em abstrato, porque o recurso da acusação pode ser provido e pode gerar um aumento da pena. Então, eu não vou poder considerar a pena fixada na sentença, tá? Isso se houver recurso do Ministério Público. Agora, se houver só recurso da defesa, aí eu posso me basear na pena em concreto aplicável, porque o recurso da defesa, se não houver recurso da acusação, não pode prejudicar. Então, a decisão que vier em um recurso, ela pode, no máximo, considerar e dar provimento ao recurso da defesa a fim de baixar a pena, mas nunca majorar, em hipótese em que o recurso foi manejado exclusivamente pela defesa, tá? E a prescrição supervinente ou intercorrente é a prescrição analisada após a sentença condenatória, porém, antes do trânsito injulgado. Então, é compreendido entre esse período, após a sentença condenatória, mas antes do trânsito injulgado. E a última prescrição da pretensão punitiva é a prescrição retroativa. É ocorrendo o trânsito injulgado para acusação, porém, pendente recurso da defesa, os prazos prescricionais deverão ser reanalisados, levando em consideração a pena concretamente analisada, tá? Aí já se tem a pena em concreto, e vai fazer uma análise daquela pena em concreto em todos os fatos, todos os períodos das prescrições anteriores. Lembrando, lá no início a gente faz a análise da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita com a pena em abstrato, porque não tem sentença. Então a gente não sabe o que vai vir na sentença e por isso pega-se a pena em abstrato. Só que lá no final já tem a sentença. E como já tem a sentença, eu já sei o período que eu tenho que calcular. Então eu volto em todos os períodos dentro do processo e calculo a prescrição da pretensão punitiva. Vamos dizer que o juiz ao final condena o réu em dois anos. Então a pena é de dois a seis anos, mas o réu é condenado no mínimo. Então dois anos eles prescrevem em quatro. Então eu vou analisar se entre a data do fato até o recebimento da denúncia passou quatro anos, se entre o recebimento da denúncia até a sentença condenatória ou de pronúncia passou quatro anos e assim vai fazendo uma análise retroativa no processo já com a pena em definitivo. Já não se fala mais em pena em abstrato. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando. Tchau.